Quando penso que na vida chegará o intar Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Queridos filhos e filhas, é quinta-feira, quinta Eucarística E hoje nós estamos no quinto dia, quinta-quinta-feira Eucarística do Cerco de Jericó Filhos amados e queridos, as muralhas vão cair Quero saudar a todos, a todos que estão acompanhando Em plena novena da libertação das drogas, sétimo dia Jesus das Santas Chagas, libertai-nos das drogas Em plena quinta, quinta-feira Eucarística do Cerco de Jericó Saúdo a todos que estão acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 Sinal de Deus em todo lugar e Rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 E as Rádios Irmãs cujos nomes cito neste momento Vou para o Alvo Eu Vou E você, tem na sua playlist essa música Vou para o Alvo com DJ Alok Você indicou já para um amigo, você já baixou no seu Spotify Tenha na sua lista, indique O nosso alvo é Jesus Cristo O nosso alvo é derrubar as muralhas O nosso alvo é acreditar numa família liberta das drogas Quero saudar a todos que acompanham pela TV Evangelizar Sinal Digital em todo o país, em várias cidades Canal aberto e pelas plataformas digitais O mundo inteiro, os aplicativos, YouTube Vou para o Alvo Eu Vou Para o Alvo que é Jesus Jesus é o Senhor da nossa história Hoje é dia de São Francisco Xavier Hoje é dia do Copadroeiro das Missões Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Jesus Eucarístico, eu vos amo Jesus Eucarístico, eu vos adoro Jesus Eucarístico, eu vos louvo Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Qual a intenção que você coloca Pensando na sua paróquia, lá na sua comunidade Lá na sua capela, na matriz Aquele lugar sagrado chamado Santíssimo Qual a sua intenção de agora? Qual a sua intenção que está fazendo o cerco de Jericó? Jesus Disse aos seus discípulos Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele Que põe em prática A vontade Do meu Pai Que está nos céus Aquele Que ouve as minhas palavras E põe em prática É como um homem prudente Que construiu sua casa Sobre a rocha Sobre a rocha Uma casa Uma família Mas o nosso edifício Espiritual Sobre a rocha Que é Jesus E qual é a condição? Escutar Viver A palavra Senhor Eu quero alicerçar a minha vida sobre a rocha Eu quero refazer os alicerces da minha vida Eu quero refazer os alicerces da minha vida E sei que a rocha É a vivência da palavra de Deus Por isso Dai-me esta graça Senhor Mas o Senhor Continua Quem construiu Quem ouve as minhas palavras E não as põe em prática É como um homem sem juízo Que construiu sua casa Sobre a areia E quando chegou a chuva As enchentes E os ventos A casa caiu E grande Foi a ruína Reza filho Coloca diante de Jesus A rocha As suas necessidades De hoje De hoje Para cada dia Basta a sua Preocupação Qual a sua preocupação hoje? Sim Senhor Jesus Eu quero apresentar Aqueles inúmeros nomes Que vão surgindo Que estão contaminados Com Covid Senhor Eu quero apresentar Todos aqueles Que se recomendam As nossas orações Todos aqueles Que pedem uma graça Senhor Jesus Os que estão nas UTIs Nos respiradores Os que estão se sentindo Isolados em casa E solitários Os desempregados Em crise financeira Mas eu te pergunto Mais uma vez Para que você coloque Na presença de Jesus Qual a muralha Que você quer Que caia na tua vida? O milagre O milagre Já se pode ver E o milagre Da água Virar o vinho É o milagre De Jesus Senhor Que o meu alicerce Seja a tua palavra Coloque a mão Sobre a enfermidade E vai pedindo Jesus Uma gota Do teu sangue Sobre Essa doença Que estou carregando No meu corpo Nos meus pensamentos Na minha cabeça Senhor Jesus Eu peço por mim E pelas pessoas Que pediram orações Vai dizendo Jesus Senhor Das Santas Chagas Uma gota Do teu sangue Pode curar Uma só palavra E meu servo Ficará curado Jesus Das Santas Chagas Me preserve De ser contaminado Mas se o for Que eu seja curado Repita Jesus Das Santas Chagas Me preserve De ser contaminado Mas se eu for Que eu seja curado Eu vou para o intervalo Eu volto já Volte comigo Filhos queridos Povo amado De Deus É Natal É Você está criando Esse clima Eu convido você A mandar a sua foto Sua foto Com o hashtag Natal Manzotti E eu quero ir mostrando Aqui Nos programas Olha aí Algumas pessoas Já mandaram Que coisa linda Mas é bom depois Colocar o nome Viu gente Olha aí É bom colocar O nome Olha aí Uma árvore de Natal Menino Jesus E você sabe Que nós vamos fazer Um especial De Natal Segura aí Que eu quero comentar Um especial De Natal Dia 19 Às 18 horas Um especial De Natal Para você Volte a última foto E está ali A capelinha Das Santas Chagas De Jesus E você vê A guirlanda De Natal Ali A coroa Do advento Se você preferir Guirlanda é na porta A coroa É que é na mesa Portanto É esse clima De Natal E não esqueça De usar Hashtag Natal Manzotti Repito Que é uma forma Que a minha equipe Pode ir buscando As fotos Por esse É como uma senha Hashtag Natal Manzotti Parabéns A todos Olha aí Gente Que coisa mais linda E vamos Criar E espalhar Esse Natal Da esperança Esse Natal De luz Jordana Que a paz De Jesus Esteja com você Jordana Oi padre Bom dia Bom dia Eu sou a bênção Deus abençoe De onde você fala E acho Um dos dois Brasília Brasília Como é que você Me acompanha ali Pela rádio Nova Aliança Meu abraço A rádio Nova Aliança M710 FM Pois não Jordana Fala bem Um pouco mais alto Por favor Tá bom Oi Oi Você gostaria De falar Alguma coisa Sim Eu queria pedir Uma oração Para quem Para mim Por que É porque Eu sou muito Ansiosa E Esses dias atrás Eu assisti Um vídeo Na internet De uma menina Que ela tinha Depressão E ela se matou E aí Eu fiquei com isso Na cabeça E agora Eu estou com medo De fazer a mesma coisa Tá Você Viu Esse vídeo Na internet De uma menina Quantos anos Você tem Jordana Treze Quanto Treze anos Treze anos É Você viu Esse vídeo E de alguma Forma Te Te impressionou É isso Isso Eu fiquei Preocupada Impressionada Com esse vídeo Filha Você conversou Isso Com a tua Mãe Com teu pai Sim Eu falei Tudo para eles Tudo que eu estava Sentindo O medo Que eu tinha Tá E Como é que eles Reagiram Assim Eles ficaram Assustados Eles conversaram Bastante Comigo Tá Você está Fazendo Acompanhamento Médico Para Ansiedade Não Você Poderia Depois Conversar Com a tua Mãe Com teu Pai E pedir Para fazer Um acompanhamento Poderia Sim Você vai Fazer isso Vou Tá Então Esse é o Primeiro Ponto Segundo Você falou Várias Vezes A palavra Medo Medo Do que Jordana Medo De fazer A mesma Coisa Que essa Menina Fez com Ela Mas Você Pensa Em se Matar Não Então Então Você Não Precisa Da vazão Você Não tem Isso Dentro De Você E Não Precisa Criar Isso Dentro De Você Não Precisa Ficar Fixo Nessa Nesse Pensamento Você Tem Que De Alguma Forma Tirar Do Centro Do Teu Pensamento Aquele Vídeo Que Você Viu Você Não É Assim Por Que Ela Se Matou Porque Ela Tinha Depressão Mas Você Acha Que Você Está No Mesmo Grau De Depressão Do Que Ela Não Então Então É um Motivo Agora De Você Reagir Primeiro Você Falar Com Teu Pai Tua Mãe Diz Olha O Padre Sugeriu Que Eu Faça Um Acompanhamento Segundo Não Ver Mais Esse Tipo De Vídeo Você Está Ouvindo Sim Você Promete Prometo Terceiro De Você Tirar Essa Fixação E Não Ficá Remoendo Isso Mas É Quarto Mas Não É Menos Importante Como É Que Vai Tua Vida De Oração Com Deus Você É Uma Menina Que Reza Muito Que Hora Que Você Reza Eu Rezo Todos os Dias Toda Hora Que Hora Toda Hora Reza Quando Acorda Reza Reza Para Dormir Reza Também Reza Para Comer Às Vezes Às Vezes Então Já Não É Toda Hora Por Que Eu Estou Falando Você Precisa Criar Momentos De Oração Teu E Sempre Pedir Senhor Repita Comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Derrama Uma gota Do seu Sangue Sobre Mim Derrama Uma gota Do seu Sangue Sobre Mim Tire De Minha Essa Ansiedade Tire De Minha Essa Ansiedade E Todos Os Pensamentos Ruins E Todos Os Pensamentos Ruins Cura Me Jesus Cura Jesus Amém Amém Você Tem Irmãos? Não Tem Amigos? Tenho Não fique muito tempo sozinha Tenha essa Mas padre É pandemia Converse mesmo que seja virtual com os amigos Mas amigos sadios Tá certo Tá certo Jordana Tá certo Você quer falar mais alguma coisa? Não Você vai seguir o conselho do padre? Vou Que Deus te abençoe Meu abraço Jordana de Brasília Rádio Nova Aliança M710 FM 103.3 Padre Antônio Xavier Dom Paulo César Costa O arcebispo Escute esse testemunho por favor Eu sou uma filha de Deus No interior De Minas Gerais E hoje eu quero contar o meu testemunho Por favor Comecei fazendo o cerco de Jericó com o senhor Pedindo que fosse derrubada a morada da ansiedade Ansiedade Na minha vida Que tantos transtornos tem me causado em todas as áreas da minha vida Então Desde o primeiro dia que eu comecei a fazer Eu senti que a morada já estava balançando Então foi na quarta semana Do cerco de Jericó No dia 1º de dezembro Durante o programa Experiência de Deus O senhor conversava com uma moça Maria Clara E eu me identifiquei muito com ela Chorei muito E quando o senhor rezou junto com ela Eu fui rezando junto Certo Tomei posta da graça E fui profundamente tocada por Deus Amém Eu senti um aperto muito grande no peito Mas não era aquele aperto ruim de angústia Que eu senti antes Era um aperto de libertação Isso E nesse momento a muralha caiu Toda ansiedade Toda insegurança Todo medo Que eu tinha Caiu por terra Amém Graça alcançada Graça testemunhada Obrigado Jesus Das santas chagas Obrigado Nossa Senhora Por sua intercessão Muito obrigado de coração Filha de Deus de Minas Gerais No cerco de Jericó E hoje é o quinto dia Se escutou Jordana? Viu como a ansiedade O medo A muralha caiu por terra Também vai acontecer na sua vida E eu vou para o intervalo E volto falando Sobre Primeiro Coríntio Você já ouviu falar Da cura interior Do dom da cura É o tema de hoje Eu volto já Querido povo de Deus Você escuta um problema Imediatamente Um testemunho É uma confirmação de Deus Estamos no caminho certo O caminho Da cura Por intercessão De Nossa Senhora São Pio De Pietreutina E o Senhor Jesus Das santas chagas Divulgue essa devoção A devoção das santas chagas Que só tem trazido Bênçãos em nossa vida Torne-se Um mensageiro da capelinha 4132216060 Mensageiros Arroba Evangelizar É preciso .com.br Filhos queridos Hoje é dia De São Francisco Xavier Um homem que Não teve limites Para evangelizar Um homem que foi Ao Japão Malásia Levou a palavra De Deus sem medo Com ousadia E coragem Filhos queridos Povo amado De Deus De novo Eu pergunto Qual a muralha Que você quer Mas por que Que o Senhor Está insistindo Porque as pessoas Mudam muito Hoje pede uma coisa Amanhã pede outra Quais são as muralhas Você pode E vai estar comigo Às 19 horas Pela televisão Pelo YouTube Padre Manzotti Você percebeu Que nesse momento A importância De você ter o livro Nas mãos Para ir rezando Comigo Eu vou dizendo A página Em virtude do rito O rito Que nós usamos As orações Que são extensas E fortes Você encontra Em todas as livrarias Do Brasil É um bom presente Para agora No Natal Hoje Já se aproxima Cada vez mais Dia 3 O Natal Um bom presente Para você se dar E dar aos seus Sob a leitura Orante Escute Oi Padre Reginaldo Manzotti A sua bênção Padre Meu nome é Cristineide Eu moro em Fortaleza No Ceará E eu estava agora Assistindo o seu programa Quando o senhor Estava falando Da palavra de hoje E quando o senhor Comentou E o senhor Disse Se coloque Na multidão E eu já estava Padre Me colocando Mas quando o senhor Disse Foi assim Eu sabia Já da resposta Então eu me coloquei Na multidão E aí Pedi a Jesus E Padre Para a glória de Deus Meu marido Estava esperando Para fazer uma cirurgia De um câncer E hoje Era a terceira vez Que era tentativa Porque duas vezes Já foi desmarcada E o senhor Não vai acreditar Padre Mas O telefone Tocou do hospital E disse Que ele ia se internar Hoje Para fazer a cirurgia Amanhã O nome dele É Lincoln Muito obrigado Por o senhor Entrar nas nossas casas Todos os dias Nos fazer acreditar Aumentar a nossa fé Deus seja louvado Toca o sino Sacristão Toca o sino Sacristão Toca o sino Sacristão Para a Cristineide De Fortaleza Tomou posse Da palavra de Deus E eu vou para a leitura O Shirley Waltman Colocou lá O hashtag Natal Manzotti E além da árvore Está ali o menino Jesus É isso aí Vamos levar esperança E fé Para os nossos lares Fora de casa A pandemia Dentro de casa A harmonia Bíblia aberta Cartilha de oração Bíblia sagrada A palavra de Deus É Deus quem fala Aos filhos Primeiro Coríntios Capítulo 12 Versículo 9 Para uma pessoa O mesmo espírito da fé É para outra O poder O poder De curar Versículo Um pouquinho mais Uma pessoa recebe Do espírito O poder Para fazer milagres E eu vou falar Diz e dizer Isso é coisa De extremista Isso é coisa De fanático Padre Não filho Não é E peça Senhor Dai-nos Mais e mais Pessoas Com o dom Da cura E de milagres E isso é Extremamente bíblico Lembremos O poder De Deus Se manifestou Em Jesus E nos apóstolos E muitos Se convertiam Então Cura e milagres São dons Sinais São sinais Da presença De Deus A igreja Tinha que continuar Foi o Senhor Que disse A própria igreja Reconhece No catecismo Na doença O homem Experimente A sua impotência Seus limites E sua finitude Lembremos Meus irmãos Mais do que nunca Sabemos O que é Uma Humanidade Doente Psicologicamente Espiritualmente Fisicamente Foi desejo De nosso Senhor Jesus Cristo Ide Anunciar A João Os cegos Vêm Os coxos Andam Os leprosos Ficam limpos Os surdos Surdos Ovem Lembremos De um outro texto Pedro Curou O coxo De nascença A sombra De Pedro Passava Sobre os doentes E curava Deus Fazia milagres Extraordinários Por meio De Paulo Lembremos A igreja Continua Esse mistério De curas E milagres É a bondade De Deus Que se manifesta Gostaria de lembrar Quantas e quantas vezes Você Eu Participamos De momentos De cura Interior É uma cura Por ser interior Não é importante Quantos traumas Eu sou testemunha De pessoas Que foram curadas Rejeição Na vida Falta de amor Problemas Na vida Sexual Compulsões Inquietações Experiências Marcantes Desde a gravidez Acidentes Perdas Dolorosas É um dom De Deus E do Espírito Santo O dom Da cura Interior E exterior O dom Da cura Física O dom Da cura Espiritual A igreja Ela administra O dom Da cura Lembremos E só quero dizer A seriedade Disso Você sabia Que nos próprios Sacramentos Existe E o catecismo Assim Distingue O dom Da cura Qual padre? A confissão A confissão Outro dom De cura A unção Dos enfermos É Meus irmãos Paulo está Falando disso Claro que existe Objeções O que impede A cura Praticamente A falta De fé O pecado Principalmente A resistência Filhos Queridos Nós estamos Diante De um dom De Deus De uma graça De Deus Então vem Espírito Traz Uma nova Unção Vem Espírito Santo Faça Nossa alma Arder O mundo Está doente O mundo Precisa De cura A humanidade As pessoas Homens Mulheres Crianças Idosos As famílias Dai-nos Senhor Este dom Da cura E milagres Sinais Da tua Presença Eu vou Para o intervalo Eu volto já Você acredita? Você acredita Na cura? Você acredita Em milagres? Partilha 0 Operadora 41-32-21-60-60 Eu volto Já Filhos Queridos Povo amado De Deus Você acredita Em curas? Você acredita Em milagres? Partilhe 0 Operadora 41-32-21-60-60 O texto Foi de 1 Coríntios Capítulo 12 Versículo 9 Para uma pessoa O mesmo espírito Dá fé Para outro O poder De curar Versículo 10 Uma pessoa Recebe o espírito O poder Para fazer milagres Comente Marinalva Que a paz de Jesus Esteja com você Deus abençoe Marinalva Você está bem? Eu estou bem De onde você fala? Eu falo de Feira de Santana Minha saudação A Feira de Santana Bahia Isso Como é que você me acompanha Marinalva? Pela Rádio Excélsio Meu grande abraço Rádio Excélsio A voz do Senhor Do Bom Fim Lá de Salvador Pois não, querida? Ó, padre Eu queria pedir oração Para minha irmã Tá Maria Elza Só um minutinho Santana Bahia O que que tem ela? Ela anda assim Sentindo muitas dores Hum E também Eu queria pedir oração Para minha filha Tá Amanda e Maria Eduardo Porque ela brigam muito Amanda E Maria Eduardo Quantos anos tem Amanda? Tem cinco anos A outra tem onze Tá certo Mas é uma briga de irmãos? É assim Quando eu chego bem de casa Ela começa assim Sabe? Fica agitada Eu brigando Tá bom Vou rezar sim, minha filha Vamos rezar Às vezes Às vezes é um jeito De chamar atenção De A sua atenção Mas não é nada Não é nada mais sério Não, né? Eu acho que não Tá bom Marinal Fala Eu queria pedir oração Para minha amiga Zenaide De Sosa Luz Zenaide O que que tem a Zenaide? Ela teve dois AVC Faz um ano Esse mês Tá Sabe, padre? É uma pessoa muito boa Tá certo Eu vou levar no altar Do Senhor hoje E também Tanto ao meio-dia Quanto na bênção Do Santíssimo Ô, padre Oi No mês de Maria Eu fiz uma oração Para ela, sabe? Hã? E pedindo muito Adeus por ela Tá Só Aí eu 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 tive, sabe? Uma Uma Confirma Uma pessoa me confiou No negócio E tá assim, sabe? Me agosteando muito Tá bom Fala comigo Pode contar Olha Eu fui Peguei a foto dela E mandei pra essa pessoa Eu nem sabia Que essa pessoa Sabe, entendia das coisas Ela foi Falou assim Ó, não Essa tua amiga Foi uma coisa Que fizeram pra ela, padre Deixa eu entender Você tinha a foto Dessa sua amiga Zenaide E você mandou Pra uma pessoa? Foi Eu nem sabia Que ela era Sabe, tinha um dom Assim, sabe? Mas é Ela foi Me revelou isso Me agosteando muito É um dom bom Ou um dom ruim? Eu nem sei, padre Porque eu nem Sabia que ela tinha esse dom Eu mandei assim Sabe A oração Pedindo muito a Deus Pedindo a Deus Mostrar essa verdade E o que a pessoa falou? Ela falou Que foi um trabalho Que fizeram pra minha amiga Foi um monte de trabalho Isso que eu entendi? Isso que fizeram É que a ligação Que fizeram pra minha Tá Mas a Zenaide Ah, por isso que ela Teria tido o AVC Isso Isso que não foi coisa De Deus Não foi vontade De Deus Não Aí eu vou Na casa dela Aí eu tento Falar com ela Pra perguntar Ela Porque a pessoa Me confirmou Se foi verdade Só que eu não consigo Ela tá muito doente Ela tá acalmada Filha Nem deve colocar Mais isso Pra quem já tá doente Eu sei, padre O que nós vamos fazer agora É rezar por ela Você aceita? Aceito, padre Então reza comigo Você tem um terço? Eu não tenho não, pai Eu tô no trabalho Tá Mas Lembre dela agora Intercessores Me ajudem Em nome do pai Em nome do pai Do filho Do filho Do Espírito Santo Do Espírito Santo Amém Amém Primeiro eu vou rezar por você Senhor Deus De misericórdia De bondade Eu te peço Pela Marinalva Que está Bastante impressionada Senhor Jesus Acolha No teu sagrado Coração de Jesus E alivie Esse sofrimento Senhor Deus De misericórdia Deus Conforte Marinalva Agora repita comigo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu peço Pela Zenaide Eu peço Pela minha amiga Zenaide Se algum mal Foi-lhe feito Se algum mal Foi-lhe feito Seja retirado Seja retirado Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Tire Senhor Tira Senhor Essa enfermidade Essa enfermidade Senhor Senhor Que uma gota Do teu sangue Recaia sobre ela Uma gota Do teu sangue Recaia sobre ela Proteja Senhor Proteja Liberte A Senhor Liberte A Senhor Dos males Do corpo Dos males Do corpo E dos males Do espírito Dos males Do espírito Senhor Jesus Manifestai o teu poder Na vida Da Zenaide E na vida Da Marinalva Senhor Abençoai Por intercessão De Nossa Senhora Por intercessão De São Pio De Pietreutina Amém Marinalva Oi Padre O que você vai fazer Sim É você Quando estiver Perto dela Você sabe Você tem como Mostrar O áudio Da nossa conversa Tem um Padre Tem um Padre Por que? Porque ao mesmo tempo Que você vai tirar algo De dentro De você Ela vai se sentir Abençoada Você tem como Colocar uma água Para abençoar Hoje Tem um Padre Eu boto aqui No meu trabalho Tá E é essa água Benta Que você vai levar Lá para a Zenaide Vai dar para ela Beber E vai aspergir Na casa dela Tá bom? Tá bom Padre Que Deus abençoe Marinalva Amém Padre Mas não fique impressionada Deus é maior Filha Deus é poderoso Filha Eu sei Padre E olha Acredite Uma gota do sangue De Jesus Já chegou lá Amém Padre Deus abençoe Marinalva De Feira de Santana Bahia Rádio Excélsio Da Bahia AM 840 Diretor Padre Aderbal Arcebispo De Feira de Santana Dom Zanone Demetino É Deixa eu Dá tempo Deixa eu atender lá Filho Gilberto Oi Padre Deus abençoe Meu filho Amém Você fala de onde? Eu falo de Schreder Santa Catarina Meu abraço A Schreder Santa Catarina Como é que você Me acompanha ali Gilberto? Pelo aplicativo E pelo Youtube Padre Todo dia Eu acompanho o senhor Aqui no meu serviço Na hora da missa Tá E eu estou ligando Para pedir oração Para a minha Irmã Que está lá Nos Estados Unidos E para o meu sobrinho Rafael também Que testaram lá Para Covid Estão em isolamento Tá E ontem Ela me ligou Ela estava bem triste Chorando Assim Daí eu falei para ela Que ela ficar tranquila Que hoje eu ia ligar Para o senhor Foi por Deus Eu ia colocar o nome Eu ia colocar o nome dela Em oração Para Gisele Do Rafael Peraí Gisele E Rafael Tá Eles estão nos Estados Unidos Estão nos Estados Unidos Aí Tá bom filho Eu vou levar tanto Na missa Hoje Eu tenho certeza Se você me acompanha Pelo Youtube Você vai acompanhar A noite No cerco de Jericó Não é Sim Às 19 horas Isso Então você vai escutar Eu falar o nome deles Tá bom Tá Vamos rezar Que uma rota do sangue De Jesus Isso filho Que ela perca esse medo Dessa Covid Que vai dar tudo certo E ela vai Exatamente isso E depois você Louve ao senhor Pela graça recebida Com certeza Meu grande abraço Gilberto de Schroeder Santa Catarina Dom Francisco Carlos Bach Da Diocese de Joinville Eu volto já Filhos queridos Então mais três pessoas Apresentando O que gostaria de ganhar De presente Do menino Jesus É colocado aqui E assim nós vamos Até o Natal E todas as intenções Você também pode ligar Você pode entrar no site Hoje é aniversário de Argemiro Dom Argemiro Azevedo Da Diocese de Assis São Paulo Dom João Santos Cardoso Da Diocese De Bom Jesus da Lapa Bahia Dom Sérgio Artur Braski De Ponta Grossa Paraná Minha saudação Rádio Novo Horizonte FM 87.9 De Cacimba De Dentro Paraíba Vale Do Guaribas FM 98.5 São Luís Do Piauí Filhos queridos Sempre novidades E agora A novidade É o hashtag Natal Manzotti Segunda novidade Eu coloquei uma playlist Tem a capa da playlist ali Sacristal É com músicas natalinas Que tal você baixar Essa playlist No seu celular No Spotify Eu lancei ontem Uma playlist De músicas de Natal Porque gente Sofrência Nada contra Mas Eu volto a dizer Lá fora a pandemia Dentro de casa Harmonia Estão se escutando Uma música de Natal Aí Chegou a cavalaria Natal com Jesus é Natal Fiz uma playlist E aí gostaria Que você Por favor Me segue Baixe Faz o que você achar melhor Aí meu filho Depois ela vai dizer Que não tem música de Natal não Tá bom E de qualidade São as músicas Que eu escuto E me emocionam Lembrando Que está chegando A festa De Nossa Senhora De Guadalupe Vai ser dia 12 Você quer celebrar conosco? É só ligar 41-3233-4884 4133-4884 E você Tem vários horários Alguns já estão lotados Por isso não demore não Vai ser às 8 da manhã Às 10 Às 12 Às 15 E às 18 Dia 12 de dezembro Padroeira das Américas Hoje Adoração com o Santíssimo Sacramento Às 19 Quinta Eucarística Quinta Feira Eucarística Quinto dia Do Cerco de Jericó E chegou a hora Ó menino Jesus Divino menino Jesus Que por amor Se fizeste um de nós Pedimos que neste ano Marcado por tantas provações O teu Natal Seja de profunda esperança E dias melhores Vem Senhor Curar a humanidade Da pandemia Vem ajudar-nos A vencer as consequências dela Vem dissipar O ódio O rancor Vem unir As famílias Divididas Vem Consolar Os que sofrem Vem semear A justiça Reaviva Menino Jesus Senhor Das Santas Chagas No coração De todos A esperança A compaixão A misericórdia Menino Jesus Dá-nos A simplicidade Dos pastores Menino Jesus Dá-nos A fé De São José Menino Jesus Dá-nos O amor Da Virgem Maria Que nossa família Se torne Um presépio vivo E que nosso coração Seja tua manjedoura Amém No Spotify Na minha playlist Inclusive Essas músicas estão E olha Escute Padre Mas vai me dar depressão Vai nada Meu filho Para fazer uma oração Bonita Bota essa música ali Crie um clima Dentro de casa Santa Chagas Pela libertação Do vício Das drogas Quinto dia Meu filho Senhor Pai Misericordioso Pelas Santas Chagas Do teu filho Jesus Concedei A vida A todos aqueles Que Se encontram Encarcerados Em um vício Escravos De alguma droga Senhor Pai Pai cheio De misericórdia Pelas Santas Chagas Dolorosas E gloriosas De Jesus Libertai Da escravidão Do vício Nas drogas Maconha Cocaína Crack Heroína E outras E outras Libertai Nos das compulsões Das mentiras Cure o Senhor Pelos méritos Das Santas Chagas Livra Das drogas Livre Das drogas Senhor Pai Misericordioso Deus da vida Senhor Das Santas Chagas Liberte As carências Traumas Desgostos Toda escravidão Espiritual Afetiva Emocional E moral Preenchei O vazio Na raiz Do problema Liberte Minha família Das drogas Pelas Cinco Chagas De Jesus Tirai Todos Os malefícios Senhor Jesus Das Santas Chagas Rezamos Pelos Dependentes Químicos Que aceitem Ajuda E os Que já Estão Sendo Ajudados Que se Confirmem Na libertação Afastai As Más Companhias Senhor Jesus Pelas Tuas Santas Chagas Libertai Minha Família Do Vício Das drogas Senhor Jesus Pelas Tuas Santas Chagas Livrai Minha Família Do Vício Das drogas Jesus Pelas Tuas Santas Chagas Libertai Minha Família Do Vício Das drogas Vamos A Benção Da Água Lembra Filho Marinalva É Agora A Zenaide E Todos Aqueles Que Estão Doentes Abençoai Senhor A Água A Roupa Dos Enfermos As Fotos De Família Abençoai Pela Efusão Do Espírito Santo Essa Água Que Será Tomada Aspergida Santificada Abençoai As Pessoas Na Sua Enfermidade Jesus Das Santas Chagas Me Preserve De Ser Contaminado Mas Se O For Que Eu Seja Curado Em Nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém É Eu E Minha Casa Serviremos Ao Senhor Espero Você Na Missa E As 19 Horas No Youtube Na TV Evangelizar É Preciso Música Amém